Criado em concordação e Caxias está na frente. A primeira ideia é que o Mariano, no ano passado, regularizou algo que foram 100 mil imóveis, 100 mil imóveis, só Caxias, 2 mil, pessoalmente. Nessa etapa, a Caxias foram regularizadas 1.518, uma coordenadora de um bom, unidades operárias, tripuladas 2.4. Isso não quer dizer que os outros imóveis são sermos colados. A verdade, para a sua ação, para a coordenação, levar a sua organização, para poder ser escrito o título de propriedade, e aí sim levar o cartão de vários exercícios. A reclamação era muito importante para a nossa força, não é uma organização social, é um bom, mas ela está ali, está ali no meu corpo, no meu cidadão. Todo mundo aqui, os que eu sou, na sua casa própria, na verdade, só tinha um título de pós, um recílio, e só ia se despertar, que não tinha essa verdade, geralmente, com os exílios, com o ovo que está fora, não há, porque o mesmo tempo é que a gente tem que estar, e eles sabem que não é proprietário. Também é convencido, em volta de um recílio, em recílio, em recílio, o 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 recílio. Também, então, a reclamação traz essa segurança aos beneficiários, que são realmente proprietários do imóvel, certo? Então, muito obrigado pela satisfação de participar, um abraço, um abraço, um abraço.